A Abigail Pereira do Partido Comunista do Brasil concorre pela primeira vez ao Senado. Natural de Caxias, tem 58 anos, dois filhos e dois netos. É pedagoga, funcionária pública aposentada e sindicalista. Foi secretária estadual de turismo no governo de Tarso Genro em 2011. Quero ser senadora para defender os direitos das mulheres. Nós mulheres precisamos, temos pautas extremamente importantes como a questão do salário igual para trabalho igual. Nós vamos fazer do nosso mandato uma defesa intransigente dos direitos das mulheres na questão da violência, fazer com que a lei Maria da Penha de verdade seja aplicada. Os nossos equipamentos sociais tão necessários como creche, escola infantil, para as nossas crianças, filhos, de mulher trabalhadora, precisa disso. Eu quero me dedicar a este tema. A Abigail chegou a ser lançada como pré-candidata pelo PCdoB, mas defende a chapa do petista Miguel Rosseto para o governo do Estado. Porque acreditamos que esta coligação é que reúne as melhores condições de enfrentar os problemas do Rio Grande. Colocar o Rio Grande do Sul no rumo do desenvolvimento. Crescer com desenvolvimento. Devolver esperança para o nosso povo, atendendo as necessidades como saúde, educação, segurança. Segurança pública que para nós é extremamente importante. Para a presidência da República, Abigail apoia Fernando Haddad do PT e a vice do PCdoB, Manuela Dávila. A candidata ao Senado afirma que não tem preconceito em relação às privatizações. Minha opinião é que as empresas públicas, elas devam continuar como públicas e cumprir com o papel de ajudar no crescimento. Nós não temos preconceito em discutir algumas questões como PPPs, onde a gente pode conversar sobre isso, articular estradas, por exemplo. Nós temos PPPs, mas empresas estratégicas como a questão da água, da luz, nós não abrimos mão que ela continue sendo pública. A defesa do nosso Bairro do Sul, da nossa Sulgás, da nossa CE, das nossas fundações. Eu quero que todas as nossas fundações voltem para cumprir com o papel da ciência, da tecnologia, da pesquisa. Nós precisamos das nossas fundações.